E aí pessoal do Sol RPG, tudo bem com vocês? Tite na área, dessa vez com algo meio que inédito no canal. O pessoal da 101 Games, o Jefferson e o Bruno, me mandaram uma prévia aí dos arquivos do Mago e do Licantropo, tá? Eles falam Licantropo, eu acho que deve estar certo assim, mas eu sempre falei Licantropo, então vou falar assim, tá? E eu li o Licantropo, que é o que me chamou mais a atenção desses dois lançamentos deles aí, né? E eu vou dar uma visão geral do que tem, né? Do que tem diferente, o que tem nesse livro aí, tá? Então, mas pra começar, obviamente, não tem como não falar, em outros vídeos eu já comentei, mas acho que vai ficar legal colocar nesse aí também, que a 101 Games, né? Isso já tá aqui até, deixou, aqui a capa, né? Do Licantropo, a Maldição de Sangue, a capa massa pra caramba, já tem a identidade visual das cores, né? Mais preto e esse, um laranja, amarelado, assim, muito bacana, ó. Do Jefferson Pimental e do Bruno Sattler. E tem uma coisa bem legal que eu achei aqui, e isso já identifica muito, né? O porquê que a gente gosta bastante desses jogos. Aqui, ó, tá? O mestre Tarcísio. Óbvio, né? O cara é o mestre dos mestres. E aos amigos do grupo do Facebook Solo RPG, local onde jogadores dessa incrível modalidade de jogo tem um lugar especial para divulgar suas experiências materiais. Isso eu achei mais legal, além de ser o berço oficial da 101 Games, né? Muito bacana ter colocado isso aí, porque a gente já viu vários jogos do Jefferson e agora da 101 Games sendo lançados lá, alguns gratuitos, devo reforçar, como o Senhor dos Anéis, Star Wars e o do Game of Thrones, tá? Além de uma prévia, de uma aventura do vampiro, que é o Senhor das Moscas. Então, eles já viam lançando coisas legais, coisas gratuitas, coisas para a comunidade, além de outros, além de outros, tá? Esses aí são só os que mais me chamaram a atenção, certo? Além disso, eles já lançaram também uma licença aberta desse sistema que eles usam nesse grupo de publicações que eles têm, que é do vampiro, do licantropo, do mado e da herança de futuro, tá? Que é o Solo 10. Por que eu estou falando isso? Isso do que eles têm de gratuito também? Para que, caso você queira saber mais sobre o sistema ou queira experimentar o sistema antes de comprar ou para saber como é, caso você não tenha tido contato ainda, tem esses jogos que eu comentei para vocês e tem essa licença aberta para você baixar e ler lá, que são o esqueleto das regras, né? É a mecânica mesmo, certo? As rolagens de dados, como se constroem personagens e tem cenários lá. Inclusive, eu fiz um de Samurai X em cima do Solo 10, acho que o pessoal está trabalhando em cima. Então, fica uma... Não uma introdução, mas uma maneira de conhecer o sistema muito boa. Eu recomendo o Senhor das Moscas, tá? Ele dá, ele é gratuito, mas acho que ele só está disponível no site do Alexander, o Solo RPG. Não, o RPG Solo Brasil, desculpa. RPG Solo Brasil tem um blog lá, se eu lembrar, alguma coisa me ajuda, é colocar o link aqui. Lá tem o Senhor das Moscas, é uma aventura pronta com esse mesmo sistema, antes de se chamar Solo 10, só que um pouco mais light, um pouco mais simplificado para aquela aventura. Acho que dá uma noção do sistema perfeito, tá? Então, esses dois jogos, o Licantropo e o Mago, estão em pré-venda, ou seja, não é financiamento. Eles vão sair de qualquer maneira, não tem perigo de não sair. É uma pré-venda e acho que termina em fevereiro, tá? Final de fevereiro, certo? Se eu não estou enganado, alguma coisa me corrijam aí, tá? Por que eu gosto tanto desse sistema da 101 Games e tudo mais? Já fiz vídeo, tem gameplay minha do Vampiro no meu site, e quando saiu a Licença Aberta do Solo 10, eu acho que fui um dos primeiros a fazer vídeos sobre, comentando, né? Porque esse é um sistema de RPG que ele vem com o solo nativo, como assim? Já tem a modalidade de solo dentro dele, ou seja, se você pegar um dos livros da 101 Games, ou dos que o Jefferson fez antes de ser 101 Games, ele já tem tudo o que você precisa para jogar ali. Ele tem oráculo, ele tem geradores aleatórios, e ele tem tabelas para te ajudar a gerar as aventuras e tudo. Então, com esse material, com esse livro, você consegue jogar solo. Você não precisa de outras coisas extras, não é um módulo solo em cima de um livro. Não que tenha problema nisso, não tem problema nenhum. Até é interessante livros de RPG tradicional terem módulo solo, isso é genial. Mas ele ser solo nativo, para mim, particularmente, é um passo maior, melhor, porque quer dizer que tudo que está nele já foi pensado para isso, tá? Inclusive, o sistema de combate dele é muito amigável ao solo. Depois, acho que eu vou acabar comentando disso, tá? A mecânica central do sistema... Deixa eu ver se eu chego lá... Você acaba passando por várias páginas do livro rapidão, depois eu passo em algumas delas com mais lentidão. Então, aqui, ó... Essa é a regra básica do jogo. Você vai ter um atributo. Se você tiver a perícia, isso aqui nem sempre você vai ter. Você soma a perícia, que dá mais dois, tá? Um bônus de mais dois. Mais o dado de dez faces, que é o que ele usa para ser rodado, tá? O dado básico dele. Se o resultado for igual ou maior a dez, você conseguiu sucesso. Esse aqui é a base de todo jogo, tá bom? É a partir daqui que se define o dano, é a partir daqui que se define bônus, é a partir daqui que se faz tudo. Então, a gente tem três atributos, tá? Corpo, mente e espírito. Então, aqui você soma. Normalmente vai ser dois, três e quatro com algum, mas no geral é dois, três e quatro. Mais perícia, se você tiver, mais um D10. Mais ou igual a dez. Então, é um sistema bem light, bem levezinho, tá? Bem tranquilo de usar. Ele não é minimalista, né? Mas ele é muito amigável, assim, né? Para quem está começando também. E quem gosta de coisas mais elaboradas, ele também serve, serve, tá? Então, tá aí. O primeiro ponto interessante, tá? É que quase todos os livros começam assim, ou seja, a gente chama o padrão 101 Games dos jogos. Eles têm já um padrão, eles já fizeram muitos jogos, então eles têm já uma cara, a cara da 101 Games. Que é isso, já começar com um conto, começar com uma narrativa que te joga na ambientação. Então, isso aqui é bem legal, tá? Blood is thicker than water, tá? Aqui é bem bacana, já te dá essa abertura, tá? A descrição aqui eu acho muito bacana, porque é toda a lore desse livro, tá? Toda a parte, assim, ó. Como surgiram, o que que são os licantropos. E é legal porque tem uma mistura de mitologia com a parte lendária e com a parte regional. As lendas regionais de cada parte do mundo também, tá? Bem bacana. O que eu acho legal, e é um padrão deles, arte muito boa, né? Muito bacana, já é a cara deles também, esse tipo de arte. É que eles sempre têm uma pesquisa muito grande pra isso, e eles misturam a pesquisa com algumas liberdades criativas, e fica um negócio bem bacana, um negócio bem fundamentado, mas sem ser só a história em si, né? Tem umas liberdades criativas ali. Muito bacana. Aqui é a parte da construção de personagens. Eu tô pensando em fazer um próximo vídeo, só fazendo uma ficha e rolando algumas cenas pra mostrar um pouco melhor isso, tá? Então, por isso que você pode passar um pouco mais rápido. As perícias normais do sistema Solo 10, tá? Com algumas descrições diferentes pra prolicantropo, tá? Outra coisa, sempre tem exemplos, tá? Em todas as partes do livro tem exemplos, exemplos muito bons, então, eles têm a capacidade, o Jefferson e o Bruno, de colocar muito conteúdo, bastante conteúdo, não no sentido de quantidade, mas é informações importantes em poucas páginas. E não fica aquela descrição cansativa, com a descrição legal, um exemplo, beleza? Deu pra entender? Parte. Então fica um negócio completo sem ser astronomicamente grande, tá? O diferencial do licantropo são essas linhagens que eu compro assim, tipo, as raças, assim, dos licantropos. Por que que eles falam licantropo e não lobisomem, né? O lobisomem dá muita margem pro lobo, né? E o licantropo, ele, dependendo da linhagem dele, ele vai ter uma ligação com outros tipos de animais. Então, tipo, os nomes são complicados de se falar, tá? Mas o Volkodlak, ele tem muito mais ligação com os javalis. E o Boroten, ele tem muito mais a ver com urso, por exemplo. E os outros aqui, eles têm a ver com tipos de felinos, né? E alguns, tipo, alguns são lobo, né? E outros, alguns tipos de felino, tipo pantera, lince, enquanto outros são lobos. Então, é bem variado. Na verdade, licantropo, ele, o que a Lore nos diz aqui, é que ele mimetiza, ou seja, ele copia, ele imita traços dos animais que estão naquela região do planeta. Então, alguns são mais, ó, da região ibérica da Europa, outros são mais nórdicos, outros são específicos de uma região da Europa, outros são América do Sul, outros são de região da Rússia, outros são da região eslava, né? Então, é isso. Claro, todas as descrições de lore de cada uma das linhagens, com um desenho, como sempre, né? Dizendo o animal que predomina, certo? E o legal é assim, ó, que eles te dão, eles te dão, um acento que o game te dá, uma lore e algumas regras, mas eles não fecham isso. Eles deixam muita coisa encaminhada, mas eles te deixam você ter uma boa liberdade em cima disso, tá bom? Então, tá aqui todas as linhagens com as regras, tá? De cada uma, especificidades de cada uma. E, vai, esse aqui do javali é muito bacana. Aí tem os poderes, os mimetismos. Tem o geral, tá? Que seria assim, todos têm isso aqui, quando ele se transforma, o que ele ganha, tá? Características deles na forma monstruosa. Uma coisa legal é que existem os domados e os selvagens. Os domados são os licantropos, que, em algum grau, eles não querem se deixar levar pela parte selvagem. Então, eles são chamados de domados, porque eles preferem outro tipo de vida. Enquanto que os selvagens, o nome já está dizendo, eles se entregam mais à transformação e a esse lado. Os caminhos são os poderes deles, né? Então, tem alguns poderes que são básicos de todos eles. Todos eles têm acesso aos caminhos, ao mimetismo básico, que são esses quatro poderes. E depois, cada linhagem tem poderes específicos do seu caminho. Depois, quando você evolui, você pode pegar de outros grupos, mas, no geral, isso já te dá uma cara para cada personagem, né? Então, tem como fazer de vários tipos, tá? No geral, cada linhagem já vai te dar uma noção, uma ideia, de como você vai interpretar. Cada linhagem já te dá uma é mais... Como é que é a palavra em português? Um é mais furtivo, outro é mais agressivo, o outro é mais... O outro é mais de velocidade, entendeu? Então, ele já vai te dando um padrão de comportamento na sociedade, no bando dele, e transformado. Então, isso já te ajuda no roleplay absurdamente, tá? E isso também já pode te ajudar a decidir em qual região do globo vai se passar a tua aventura, porque cada linhagem tem predominância em um tipo de região do planeta. Não que só tenha eles, mas eu acho que isso fica bem legal, tá? Tem um exemplo de campanha, tá? Isso eu achei bem legal, é curtinho, mas acho que dá uma... Dá uma... Tem um exemplo de... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Exemplo de campanha, O Predador. Ele te dá, em uma página, assim, uma ideia de como você pode iniciar uma história dentro desse mundo, sendo que ainda tem esse conto inicial, que pode ser um gerador também, tá? Tem um exemplo de jogo que também pode ser um gerador, e fora todas as tabelas. Então, é muito bacana. E outra coisa bem legal é o ciclo lunar, né? Que a questão da lua pra eles é muito importante, é essencial, né? Óbvio, né? A gente tá falando de licantrope. Aqui, ó. Opa! Entra aí, meu. Então, aqui a gente tem um calendáriozinho, que é adaptado pra dentro do jogo, tá? Ele não é fiel à realidade, mas ele se aproxima, então aqui se pode ir rolando os dados pra ver quanto tempo dura cada lua, né? Porque a lua cheia te dá essa... te força a se transformar, tá? É bem nesse sentido da lenda mesmo. Bem no sentido da lenda mesmo, tá? Então, tem a questão da bala, da prata, instrumentos com prata e da lua serem coisas importantes pra esse tipo de personagem, tá? Bom, acho que eu já falei do geral aqui, tá? Não passei muito nas páginas, tá? A ficha de personagem já tá aqui, mas já tá disponibilizado no site deles, né? Aqui, então. Muito bacana, muito legal, tá? Espero ter dado uma visão geral, assim, do que tem. E no próximo, então, eu vou tentar fazer uma construção de personagem rápida, né? Sem muita firula, assim. Eu já vou ter decidido qual o caminho que eu quero tomar, qual é a linhagem que eu vou escolher. Então, vou, ó, fazer isso, 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 construir o personagem. E daí eu vou pra uma gameplay, não vou jogar uma hora, né? Mas vou fazer algumas cenas pra mostrar como se constrói as cenas, como o livro te ajuda nisso, tá? Valeu, gente. Um abraço e... Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! finally! Tchau, tchau!